Noite de pânico para moradores de Sales Oliveira. Duas agências bancárias foram atacadas nesta madrugada no centro da cidade. Na ação, bandidos usaram explosivos para destruir as portas e entrar nos bancos. Os caixas eletrônicos ficaram destruídos. Segundo a PM, artefatos foram deixados pelos bandidos no local e o gate foi acionado. Uma mulher que estava próxima a uma das agências foi atingida na perna por um disparo de arma de fogo. Agentes da prefeitura e moradores auxiliaram na limpeza. Equipes da Polícia Federal, Polícia Civil e Militar estiveram no local. Ainda não foi divulgado a quantia elevada. Até agora, ninguém foi preso.